Você tem aí uma visão do fã, que é diferente da visão do acadêmico. O acadêmico vai olhar a partir de uma metodologia, de um embasamento teórico. A crítica não é necessariamente um caminho usado pelo pesquisador. O pesquisador vai trabalhar com conceitos, vai fazer uma análise, então vai ter outros referenciais para se relacionar com esse objeto. Hoje eu não consigo mais ler uma história em quadrinhos apenas pela narrativa. Eu vou percebendo outras coisas que um leitor comum não perceberia e que um fã teria uma outra postura em relação a essa história em quadrinhos. A mesma coisa com o cinema, eu também pesquiso cinema e a minha visão de um filme é diferente da visão de alguém que vai apenas se divertir no cinema. Estou preocupado com a misancene, com a iluminação, com o roteiro, com outros elementos da linguagem cinematográfica que o espectador normal do cinema se deixa levar pela história e não percebe que há uma relação entre todos esses elementos. Que a fotografia, que a edição mais rápida, mais lenta, planos mais abertos, planos mais fechados. Enquadramento. Enquadramento. Enquadramento, figurino, maquiagem, etc. Tudo isso tem uma relação muito grande entre todos esses elementos. Normalmente, em uma obra cinematográfica, tudo é planejado. Então, desde a concepção dos figurinos, dos cenários, a escolha dos cenários naturais, tudo isso tem uma relação com a história, com os personagens, os seus conflitos. Então, são coisas que só alguém que tem um olhar diferenciado vai perceber. Então, não é gostei ou não gostei. Então, tem uma série de outros parâmetros para fazer essa visão. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades, todas em primeira mão. Tchau! 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 Tchau!